Caboclo que traz a brasilidade no peito e na garganta Lá do sertão da Bahia Meu querido amigo, cantador Xangai! Uma boa de puxada de guia, de boiada Ooooooooh Kya, 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 kya E boiada E boiada E boi E os bois da frente Começa, bota as orelhas pra frente E seguir o vaqueiro puxador de guia E boiada Mansa mineira E boi Kya, kya, kya Kya Vaqueiro de viola Meu boizinho manhoso Boi guia de carro, boi carreador Era bem pequenino Quando me disseram a lua te levou Toda noite de lua eu olhava a primeira estrela E não via meu boi Fui crescendo e quando me dei conta Minha fantasia com Deus não foi Meu boi a voou Meu boi a voou Meu boi a voou Foi pra lua e não mais voltou Meu boi a voou Meu boi a voou Meu boi a voou Foi pra lua e não mais voltou Eta mundo véi me fiz véio no mundo que meu Deus criou Tocando viola Tocando viola me fiz nessa vida um grande cantador Hoje eu sei que meu boi foi sangrado A ponta de faca lá no matador Mesmo assim do olho pra riba do céu procurando meu carreador Meu boi a voou 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 Pega a corda da miola e faz um lá Bateirão de Sanjão Del Rey Obrigado, Chico Obrigado, Sanjão Del Rey Obrigado, Chico Obrigado, Chico